Oi, meus amores! Chegou a nossa sexta-feira, vamos para português, laranja claro, página 72. Eles precisam de ajuda. Então, nós temos aí as imagens de alguns animais que estão em extinção, tá? Então, nós temos aí a tartaruga de couro, o mico leão dourado, o cervo do pantanal, a baleia azul, o lobo guará, a anta, o mutum do nordeste e o gato maracajá. Você conhece algum dos animais retratados nas imagens? Acredito que pelo menos uns dois, três vocês já conhecem, né? Por que você acha que esses animais precisam de ajuda? Por que se continuar do jeito que está, daqui a um tempo eles não vão existir mais, né? Muitos são caçados, são vendidos para fora, são mortos para a retirada de sua pele, para vender a carne. Então, outros, né? Porque o seu habitat foi destruído, eles não têm onde morar, né? Vamos dizer assim. Então, são vários fatores. Então, eles precisam sim de ajuda, né? Você sabe de outro animal que corre o risco de desaparecer na natureza? Pessoal, tem muitos animais. Temos aí a ariranha, o macaco-aranha de cara preta, a ararajuba, né? Que é uma ave, parece um papagaio, mas é menorzinho. Tem vários animais, tá bom? Eles podem desaparecer. Os alunos da professora Kátia ficaram curiosos para conhecer outros animais ameaçados de extinção e saber mais sobre eles. A professora, então, mostrou a seguinte foto-legenda à turma. O que é foto-legenda, gente? É a foto que vem com a informação abaixo, uma legenda, tá? Então, nós temos a imagem do gato maracajá. Aí, diz assim, enfrenta o problema do desmatamento de seu habitat. Antigamente, o seu maior problema era a caça ilegal para a venda de sua pele. Então, habitat, né? É o local, é o ambiente onde ele vive. E ilegal é contra a lei. Conectando consciências. Os animais que vivem livres da natureza são chamados de animais silvestres. Esses animais podem ser encontrados em ambientes como as florestas, os campos, as regiões cobertas de gelo e os desertos. As principais causas do desaparecimento de algumas espécies de animais silvestres são a caça ilegal, o desmatamento, a poluição e as queimadas. Por isso, é muito importante haver a criação de reservas naturais para a proteção desses ambientes onde esses animais podem viver em liberdade. Ficou curioso? Você sabia que em janeiro de 1978 foi publicado um documento chamado de Declaração Universal dos Direitos dos Animais? Esse documento foi criado com o objetivo de apresentar os diversos direitos que as espécies animais têm, sendo o principal deles, o direito à vida. Esse texto afirma também que se deve ensinar desde a infância a observar, a compreender, a respeitar e amar os animais. Você pode conhecer esses direitos lendo o livro Animais de Ingrid. É importante conhecer os direitos dos animais para garantir que sejam respeitados. Aqui no desafio, vocês não irão escrever nada. Nós vamos só conversar, tá? Você já conhecia o animal da fotografia da página anterior? Então, está perguntando se você já conhecia um gato maracajá. Em sua opinião, é importante saber informações como as apresentadas no texto que aparece com a fotografia? Sim, né, gente? É importante a gente saber, né? Sobre a foto, sobre o animal, né? O que que está acontecendo? Ou o que já aconteceu? Qual sua opinião sobre a atitude de pessoas que aprisionam ou caçam animais silvestres para vender a pele deles? Aqui, gente, quem puder aí gravar um áudio com essa resposta e mandar para a tia, eu agradeço, tá bom? Então, vocês vão dar a opinião de vocês. O que que vocês acham da atitude das pessoas, né? Que prendem ou que caçam esses animais para retirada da pele? Ou vender a carne, né? De outros animais. Então, quem quiser aí gravar ou puder gravar a resposta e mandar para a tia, tá bom? Eu agradeço. E aí, nós temos aí o jogo rápido. No texto abaixo da fotografia, é dito que a extinção do gato maracajá é causada por dois problemas. Leia-os e marque um e dois, indicando a ordem em que esses problemas aconteceram. Então, desmatamento do seu habitat e caça ilegal para venda de sua pele. Então, aqui, primeiro aconteceu, né? Porque fala, ó, antigamente, ó. Antigamente, o seu maior problema era a caça, né? Então, a caça aconteceu primeiro. Então, nós vamos colocar aqui o 1 e aqui o 2. Por que as informações sobre esses animais foram publicadas? Para mostrar que ele está entre os animais que correm risco de extinção, de desaparecer? Ou para apresentar um animal bonito e raro que vive no Brasil? Porque eles estão em extinção, né? Então, meus amores, nós vamos parar aqui na página 75, tá bom? Então, beijos e um ótimo fim de semana!